Tô Paulo Branco, médico proctologista, na semana LGBT, hein? Que a mais, que semana bacana, que os gays vivam muito, muito, que as lésbicas vivam muito, muito, que os bissexuais vivam muito, muito, que os heterossexuais vivam muito, né? Que todo mundo seja feliz, tá bom? Então olha só, Marcos Henrique comentou, ó o Marcão aí, ó o Marcão, ele viu um vídeo meu, Marcão, né? Um vídeo pra galera LGBT, e mandou essa aí, ó. Doutor, por isso eu admiro o senhor, tem médico, se um paciente chega com algum tipo de doença, já olha com aquela cara, né? Ó, essa cara que ele quer falar, eu já vi outras histórias, viu? 17 anos com o público LGBT, essa história já veio, já fiz vídeo, mais ou menos, sobre essa linha aí. O olhar é esse aqui, ó. Que? Gay? Lésbica? Bissexual? Chega com algum tipo de doença, já olha com aquela cara. Ah, esse é gay. A cara, né? Esse é gay. Como se doença venérea não desse em heterossexual. Dá sim, dá muita, viu? Antes, começar o vídeo, um amigo meu heterossexual ligou. Morrimento, mal cheiro, a namorada também, enfim. Dá em heterossexual também. Agora, quero lembrar que a relação anal, a chance de pegar uma IST, o sexo anal, é 40 vezes maior que na relação vaginal. O ânus é mais apertado, o sangue é mais, mais contato, mais atrito, excamação, enfim. Realmente, isso é estatístico. Por isso, prevenção. Mas não justifica esse olhar, né? Homofobia, é o óculosinho que eu falei, é o tradicional, né? Óculosinho, aquele monte de canetinho, moço, né? Então, às vezes, não tem nada a ver o protótipo, não se cria o protótipo. Muitos médicos legais que não têm fobia, eu conheço um monte de médicos que não têm fobia, mas aqui, a colar, eu recebo histórias, olha, histórias terríveis, que eu não tramo nem aqui, eu converso com a equipe antes, que eu já chamo nem colocar aqui a história. Histórias realmente são muito ruins, tá? Mas tem muitos médicos maravilhosos também, tá bom? Homofobia para os diversos tipos, né? Gays, hétero, bi e tal, não é? Lembrar que é importantíssimo o TOC, que você também não deixe de ir ao médico proctologista, urologista, o TOC pode salvar a sua vida, né? Tem médicos legais, maravilhosos, como eu falei, né? A invisibilidade, né? E se você estiver diante de um problema da fobia, você faça a denúncia. Não tenha medo de fazer a denúncia, denuncie. Eu trabalho há 17 anos com gays, lésbicas, bissexuais, e graças a Deus não tive uma denúncia. E não vou ter, não vou ter, porque eu trato com respeito e dignidade. Pode haver desavenças, pode haver discussão de tratamento, pode haver discussão de diagnóstico, resultados não são 100%, eu não tenho também resultados 100%, a gente se esforça, às vezes não tem, né? Não tem jeito, entendeu? Eu também erro, entendeu? Então não adianta, ninguém é perfeito. Agora, meu amigo, fobia você não vai ter na minha clínica. Homofobia, não. É só ver, 17 anos eu desafio alguém, em 17 anos, que faça uma denúncia, que eu fui homofóbico com alguém. Não. Tá bom? Então denuncie, tá bom. Pode ser denúncia e pronto. Tá certo? E olha, são regiões difíceis de trabalhar. O proctologista tem um aspecto fálico de toque, o urologista fálico de toque, o ginecologista aspecto fálico de toque, também não é fácil não, são especialidades difíceis, difíceis às vezes, que não dependem só de você. Às vezes a pessoa também está mal intencionada. Então é uma especialidade difícil, muito difícil. Essas toques amino, muito difíceis, delicadas, fio da navalha, tem que ter respeito, dignidade, dos dois lados. Eu vou até aqui, você vai ter ali, o nosso objetivo é a tua saúde. Ponto. Tá bom? Entra no meu canal de vídeos, proctologista Dr. Paulo Branco, muitos vídeos de proctologia para você ver. produção de 15, 20 semanal. Às vezes até 4 postagens por dia. Tá bom? Esse canal de vídeos, vai para o meu site, galera LGBT. Tem um mês da tua saúde, vai lá no site, muitas fotos. Dr. Paulo Branco, ponto com, ponto BR. Redes sociais, Facebook, Instagram, Instagram, muitos vídeos do IGTV. É só colocar no Instagram, arroba proctologista, e abre lá e vê muito conteúdo para você. No IGTV também. Um abraço.